Vamos fazer artes? Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos a mais uma aulinha. A aulinha desse vídeo será da montagem dessa linda flor chamada Orquídea P. Os galhos já ensinei no vídeo anterior, que eu irei deixar o link do vídeo logo na descrição do vídeo aqui, dessa aulinha de hoje, e vocês cliquem lá, Orquídea P, em EVA, certo? E dessa linda flor chamada turquesa. A montagem do galho, o passo a passo, dicas, tudo eu irei ensinar no decorrer do vídeo, certo? Principalmente para as iniciantes, que precisam muito aprender o passo a passo e depois, lá na frente, elas irão aprender mais e mais ainda outras dicas, outras dicas que eu irei passar, certo? Então, vamos para a aulinha, vamos ficar bastante concentrado na aulinha, sempre dê pause no vídeo, volte, procure sempre se desconectar de tudo e assistir o vídeo com bastante serenidade. Calma, tranquilidade, volta o vídeo, vê de novo, que vocês iniciantes conseguem. Querer é poder. Há 10 anos atrás, eu sei o que eu passei, eu encontrei dificuldade, até mesmo, para quem ensinou, colocou dificuldade para me ensinar. Mas como Deus é maravilhoso, e eu procuro sempre nas minhas orações, pedir sempre ao Deus Pai Todo-Poderoso, serenidade e sabedoria, eu aprendi. Estou eu aqui no canal do Youtube, ensinando para iniciantes. Posso não ser uma boa profissional, mas tenho certeza que eu ensino passo a passo, para vocês que são iniciantes, nos mínimos detalhes, certo? E lá na frente, se Deus permitir, eu irei ensinar em vídeos, outras técnicas, já mais avançada em flores, como, por exemplo, vocês também podem trabalhar com gesso, e muitas outras coisas mais, no decorrer do tempo, vocês irão ver. Então, no final do vídeo, dê um joinha aí, compartilhem, que eu ficarei muito, mas muito grata, certo? Então, vamos lá, nossa aulinha? Vamos começar a aulinha, conforme o prometido, da montagem da Orquídea P, em EVA. Eu irei deixar o link do vídeo, do passo a passo da Orquídea P, logo embaixo, aqui na descrição do vídeo, certo? Vocês clicam na palavrinha, mostrar mais, e lá estará o link do meu blog, da minha fanpage, e também do vídeo, onde eu ensino o passo a passo da Orquídea P, certo? Então, prestem bem atenção. Eu tenho vários vasos aqui, onde eu posso montar a minha Orquídea P. Tem esse daqui, que se, pelo menos aqui em Recife, chama-se Cachipó, certo? Tem esse daqui, que é o espelhado, certo? Tem esse daqui também espelhado, sendo que pintado de vermelho. Esse daqui de branco. Tem esse verde também. Tem o plástico, né? Também podemos também fazer a montagem. E também tem esse quadrado aqui de vidro, certo? Mas eu vou optar para esse cachipó, certo? Como a Orquídea P, eu fiz o galho pequeno, que também no vídeo está ensinando, como eu montei o galho da Orquídea P. Então, como eu fiz ele pequeno, então eu resolvi colocar nesse cachipó aqui, fazer a montagem nesse cachipó. Então, eu quero deixar claro a todos vocês, que os meus vídeos, eles são muito para iniciantes, certo? Eu agradeço muito a todos que já sabem fazer flores em EVA, que estão aprendendo mais e mais ainda comigo. Mas, deixando bem claro que o passo a passo é justamente para as iniciantes. Por quê? Porque elas precisam dos mínimos detalhes, dos erros, dos acertos. Eu tenho que mostrar tudo no vídeo, para que elas possam aprender e também colocar em prática, para poder ganhar seu dinheirinho, que é muito importante, não é verdade? Então, o galho eu fiz pequeno, certo? Está aqui, repetindo o link do vídeo, eu irei deixar na descrição do vídeo aqui, dessa aulinha, para que vocês cliquem lá e vejam o passo a passo dessa Orquídea P. Então, o que queremos fazer? O galho é pequeno. Vocês podem muito bem aumentar o galho, aumentando o tamanho do arame 18. Então, eu quis fazer um galho maiorzinho e esse menorzinho, certo? Então, vamos lá. Caso desejem, vocês podem colocar jornal ou revista aqui. Eu não gosto, particularmente eu não gosto de colocar, certo? Porque, principalmente, porque eu vendo meus arranjos, né? Fora os que eu tenho aqui em casa para enfeitar a minha sala. Então, eu não gosto de colocar jornal nem revista, mas nada contra quem coloque. Porém, peço que não deixe aparecer, porque fica muito feio, não é verdade? Então, eu irei usar essa areia aqui, a areia branca, certo? Irei usar um pouco da areia branca. Então, o que é que eu faço? Eu vou cortar aqui, certo? Irei colocar um pouco da areia branca aqui, um pouco. Ó, quantidade pouca. Irei colocar uma quantidade de argila, que eu creio que seja suficiente para esse galho. Porém, dentro do saco, argila dentro do saco. Mas eu estou achando que essa argila está pouca. Eu vou colocar outra. Aqui, ó. Ela vem dentro do vaso, dentro do plástico. Então, eu não vou colocar luva, certo? Eu gosto de sujar minhas mãos, porque isso me dá prazer, além de eu gostar de fazer as minhas flores de EVA. Certo? Vou ver se cabe aqui. Se não couber, não tem problema. Eu diminuo mais um pouco. Eu vou pegar com as mãos. Coloco aqui, o restinho. Ó. Continuo a deixar a argila dentro do saco. Certo? Vou querer amassar um pouco para poder entrar aqui e ficar bem acomodada dentro do cachepó. Vou me levantar um pouco para ficar melhor. Ainda tem muita. Não tem problema. Eu tiro o excesso. E sempre deixando dentro do plástico. Ok, pessoal? Muito importante. A argila continua dentro do plástico. Pronto. Vejam bem. Observem bem que eu não coloquei jornal nem revista. Porém, nada contra quem coloque. Certo? Ficará assim, ó. Essa montagem é para quem é iniciante. Depois, aos poucos, vai fazendo justamente a montagem que ficará bem profissional. Como bem profissional? Por exemplo, tem um segredo aí que pode também se fazer com gesso. Isso é mais lá na frente. Agora, não. Não aconselho agora vocês que são iniciantes a começarem com gesso, não. Certo? Primeiro, vamos começar com a argila. Vamos sujar as mãos. Então, a montagem é a montagem é a seguinte. Vejam só. Esse galho aqui é o galho maior. Certo? Esse daqui é o menor. O que é que eu irei fazer? Pronto. Agora, eu vou pegar esse galho maior. Certo? Deixa eu botar aqui para vocês verem. Eu irei fazer isso. Deixa eu ver o local. Vocês escolhem o local que desejam. O lado. Eu vou começar esse daqui. Certo? Assim mesmo. E esse eu vou querer colocar desse lado. Aí, vocês podem dizer. Pronto. Já montei o galho da orquídea no vaso. Só vou colocar as folhagens e pronto, Fátima. Não. Não é assim. Não é assim. Influi muito. Como influi? Muita calma nessa hora. Olha. Preste bem atenção. Então, o galho maior. Vejam só. O galho maior. Eu irei dobrar assim, ó. E separar. Aqui. Eu resolvi fazer a P. Mas tem a orquídea M. E a orquídea P. Né? Ó. Coloco o galho assim. Dá uma ajeitadinha. Ó. Dobra pra cá. Não se preocupe. Que arame 18. Se eu quisesse fazer o galho maior. É óbvio. Que eu teria que o arame ser maior. Né? Verdade? Arame 18. Esse daqui. E eu vou colocar pra cá. Dá uma descidinha assim. Uns ajustezinho. Certo? Tudo. É montar com bastante paciência, carinho, amor. Porque tudo isso influi. Ok? Olha aqui. Porque depois que a argila secar, aí não vai ter mais jeito. Né? Verdade? Então, deixando claro que eu tô. Resolvi montar com o galho pequeno. Vocês podem fazer maior, aumentando o tamanho do arame 18. Certo? Agora, o que é que eu irei fazer? Colocar. Ah, fato. Uma folhagem, como já me perguntaram. Não é no próprio galho? Não. A folhagem é aqui no vaso. Ó. Bem na argila. Em cima do saco aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, pra poder mostrar a vocês. Certo? Essa aqui é a folhagem padrão da orquídea. Essa orquídea é linda. É linda mesmo. Vou afastar mais pra trás, pra vocês verem melhor. Quem não gosta de receber um arranjo de orquídea, não é verdade? Vocês podem colocar quantas folhagens desejar. Certo? Que até fica mais bonito. Ou vocês podem até dizer, mas Fátima, tem algum problema eu diminuir o tamanho da folhagem, porque é orquídea, é orquídea P? Não. Não precisa diminuir nada. Eu, pelo menos, acho que não. Isso, deixando claro a todos vocês. Eu monto dessa maneira. Certo? Cada florista tem uma maneira de montar seus arranjos. E acho todos bonitos. Porém, eu monto dessa maneira. Tem que ajeitar bem direitinho. Por quê? Porque depois que secar, aí não tem como mais ajeitar. É verdade? Depois que a argila secar, não tem como mais. Então, olha a folhagem como fica. Deixa eu ajeitar aqui. Agora, aqui, ó. Certo? Deitar o galhozinho aqui. É verdade? Porque o galho fica bem deitadinho, assim, ó. Ó. Aí, você vai dizer, Fátima, vai aparecer a argila e o saco. Não vai. Porque o que eu vou fazer agora não vai aparecer. Eu poderia colocar uns matinhos, certo? Mas, como eu quero que ela fique dessa maneira, assim, desse modelinho, Eu vou colocar, simplesmente, um pouco mais de areia. Essa areia aqui, ó. A branca que eu coloquei. Certo? Bem devagar. Nos detalhes, ó. Porque depois que a argila secar, a areia vai ficar fixa nela. Certo? Pode ser qualquer cor de areia, ok? Deixou fazer aqui. Pra poder mostrar pra vocês melhor. Tem problema se cair aqui na mesa, porque depois nós aproveitamos. Juntamos. E aproveitamos e vem aqui pro saco, não é verdade? Aí, quando a argila secar, vai ficar areia aqui na argila. Fica bem bonitinha. Aqui. Aqui. Agora vamos ver se precisa de mais, não é verdade? Vamos ver. Sempre deitando aqui a folhagem, viu? Que é a folha padrão da orquídea. Aí vamos assim com a mão. Procurem trabalhar com as mãos, pessoal. Não procurem trabalhar colocando luvas, não. Então, nós que somos artesãs, temos que sujar, sim, nossas mãos. É verdade? Aqui, ter isso aqui, pra não ficar feio. Ó. Vou ajeitar aqui pra depois mostrar pra vocês, certo? Só um minutinho. Pronto. Já terminou. Vamos dar uns ajustezinhos aqui. Porque quando a argila secar, aí, justamente, não vai aparecer. Não é verdade? E se aparecer, muito pouco. Mas o pessoal vai pensar o quê? Que é areia. Pronto, pessoal. Olha aí. Aqui. Pronto. Ótimo. Pronto, pessoal. Aqui, ó. Já o arranjo. Depois eu limpo isso aqui. Ó. Ok? Se eu quisesse colocar mais folhagem, eu colocaria. Eu não tinha problema nenhum. Mas eu não quero. Eu prefiro... Só essa daqui já tá o suficiente. Depois eu dou uns ajustezinhos aqui, dobrando a pontinha dela, ó. Certo? Galhozinho pequeno. Dobre esse aqui. Ó. Separa aqui uma da outra. Olha. Não tem dificuldade nenhuma. E as iniciantes precisam saber disso. Não é verdade? Então, está aqui pronta. Aqui, depois que secar, fiquem tranquilos. Que a areia vai fixar na argila. Não vai ter problema nenhum. Só uma limpezinha aqui, ó. No cachepó aqui de lado. Desse excesso. A limpezinha. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Certo? Isso aqui é a orquídea P. Repetindo o link do vídeo, passo a passo. Ele deixa logo embaixo aqui desse vídeo. Na palavrinha mostrar mais. Vocês cliquem lá e assistam o vídeo. Ok? Ó. Repetindo. Vou mostrar de novo. Eu gosto sempre de repetir. Certo? Então, eu espero que tenham gostado. Ok? Deem um joinha aí. Me ajudem, por favor. Eu fico muito, mas muito grata mesmo. Agora, vamos para a montagem da outra flor. Conforme o prometido. Certo? Agora, vamos para a montagem dessa linda flor turquesa. Conforme o prometido. Sendo que aqui, conforme eu falei no vídeo. Que eu também irei deixar o link do vídeo. Logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Do passo a passo dessa linda flor turquesa. Certo? Então, vamos primeiro fazer a montagem do galho da flor turquesa. Eu não irei usar. Eu irei fazer um galho simples. Para iniciantes. Sem usar a mangueirinha. E sem usar o papel higiênico. Certo? Eu irei fazer a montagem simples. Que é justamente para iniciantes. Então, a montagem começa primeiro pelo botão. Um só não. Os botões. Então, não irei usar papel higiênico. Conforme tem vídeos meus ensinando passo a passo. Como fazer o galho com papel higiênico. E tem vídeo meu ensinando também usando a mangueirinha. Aquela fininha. Certo? Que vocês irão encontrar em casa de materiais de construção. Então, vamos lá. Vejam só. Esse aqui são três botões. Certo? Eu irei primeiro usar o mais fechadinho. Vou fechar mais um pouquinho. Ó. Certo? Depois irei usar. Colocar um pouquinho abertinho. E depois o outro mais aberto. Mas podem usar um botão só ou dois. Ok? Então, vamos lá. Primeiro eu irei fazer isso. Primeiro. Segundo. Embaixo. Venho aqui. Faço isso. Depois o outro. Venho pra esse lado. Ó. Ok? Vou virar aqui pra mim pra depois mostrar pra vocês. Faço isso. Depois eu dou uma ajeitadinha aqui. Certo? Então, ficará assim, ó. Depois, vou pegar a fita floral. Certo? Eu peço gentilmente a todos vocês que compartilhem meus vídeos. Dê um joinha ao terminar de assistir. Me ajudem aí, ok? Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Tá certo? Eu fico muito agradecida. Então, vou pegar a fita floral. Certo? Certo? Ó. Ó. Vou passar aqui. Vou reforçar. Ok? Eu não tô colocando dificuldade em nada na montagem desse galho sem papel higiênico e sem a mangueira. Estou colocando, estou ensinando o que diga para vocês iniciantes. Uma outra maneira também de se fazer a montagem das suas flores. Dos seus galhos, né? Para montagem no vaso. Como nós vamos agora montar no vaso. Já, já. Isso é simples. Certo? Vamos aqui. Agora, depois a gente ajeita aqui, tá? Agora, vamos lá. Eu quero começar por essa daqui. O que é que eu faço? Coloco uma para cá. Viro aqui. Certo? Coloco outra para cá, para o lado esquerdo. Para o meu lado esquerdo. Vou enrolando aqui, um no outro. Ok? Irá ficar assim. Uma para o lado direito, outra para o lado esquerdo, depois que eu montei os três botões. Pode ser um ou dois botões ou três. Certo? Agora, preste atenção. Essa daqui já vem um pouquinho mais para baixo. Mas, antes de vir para baixo, eu vou reforçar com a fita floral. Certo? Deixa eu pegar aqui a fita floral. E eu desejo reforçar com a fita floral. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Vira para cá. E, ó. Vou reforçar até o fim. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário, que logo quando eu vou no meu canal, olho direitinho lá os comentários e respondo a todos, certo? Posso demorar um pouquinho, coisa de um ou dois dias, mas respondo até no mesmo dia. Agora aqui. Esse daqui eu vou colocar mais para baixo. Então, eu acho, na minha opinião, que tem excesso de arame dezoito. Então, corto. Então, esse aqui eu vou colocar aqui para baixo, ó. Deixa eu ver se dá para vocês ver. Vejam só. Eu estou sentada, ó, bem aqui para baixo. Certo? Então, vou colocar aqui para baixo, para o lado direito. Enrolo, enrolo. E a última. Vou cortar também o excesso. E vou colocar para o lado esquerdo. Uma lado direito, outra lado esquerdo. E enrolo, enrolo. Ó. E vai ficar assim. Sendo que vocês podem até dizer, ai, está muito feio. Calma. Vamos agora reforçar com a fita floral para ficar fixo. É o galho. Porque isso aqui não vai aparecer porque eu vou colocar no meu vaso. Não é verdade? Mas, mesmo assim, eu quero bem enroladinha com a fita floral. Porque se a cliente resolver um dia tirar da argila, mesmo ela já durinha, aí vai ver como é que está, né? Está enrolado com a fita floral o galho. Pronto. Pronto. Então, preste atenção. Olha aqui. Vou levantar um pouquinho o meu celular. Para mostrar a vocês. Então, vamos lá. Olha como ficou. Vamos agora arrumar. O que estava do lado direito, vou abrir. As duas que estavam do lado direito, as duas que estavam do lado esquerdo, vou abrir. O botão que está em cima, vou ajeitar. O botão que está do lado direito, vou ajeitar. Vou juntar essas duas últimas, tanto da esquerda como da direita, para ficar cheio na frente quando eu for colocar no vaso. Ó. Certo? Ó aqui como é que vai ficar. Ok? Então, vamos agora preparar o vaso. O vaso, resolvi escolher esse daqui, que é de vidro pintado de branco. Certo? Então, o que é que eu irei fazer? Eu vou colocar areia. Vou colocar, deixa eu ver essa cor de areia aqui. Essa cor de areia vermelha. Vou querer colocar vermelha. Certo? Aqui, eu tenho muitas cores de areia. Pronto. Aqui, areia vermelha. Cadê? Ó. Certo? Vou cortar. Vou colocar pouquinha. Só pouca. Porque eu vou colocar argila aqui. Depois eu vou colocar mais. Ó. Pouquinha. Certo? Agora, vou colocar argila. Aquela que sobrou um saco, eu faço dois arranjos. E vou colocar aqui. Agora, presta atenção no segredo desse vaso aqui. Está dentro do saco. Certo? Não vou espalhar argila toda. Vou deixar um espaçozinho. Deixa eu descer mais aqui o celular. Pra vocês verem. Vou deixar aqui o espaçozinho aqui de lado, sobrando. Porque eu vou querer colocar mais areia. Ó. Pode colocar raspa de madeira também. Eu vou mostrar raspa de madeira. Pode colocar pedrarias. Nos próximos vídeos eu vou colocar pedrarias. Vocês irão ver. Tá certo? Ó. Pode colocar essa raspa de madeira aqui, ó. Que eu já ensinei no vídeo anterior. Pode colocar essa raspa de madeira mais escura. Certo? Mas eu não vou colocar. Vou colocar só areia. E vou ver se bota os matinhos coloridos. Então, vamos para a montagem. Vou primeiro colar. Vou colocar aqui no vaso. Ó. Vou ver se eu quero na frente, no meio ou atrás. Então, eu vou querer no meio. Isso aqui é a montagem para vocês que são iniciantes. Viu, pessoal? Tem uma montagem mais profissional. Que é justamente com os matinhos mais artificial. Mais decorativo, né? Deixa eu levantar o celular pra vocês verem. Eu tenho que arrumar meu galho, porque quando, depois de 24 horas, dependendo da região, se tiver chovendo, ou se tiver fazendo sol, se tiver muito quente, então, o que é que acontece? Ela seca mais rápido. Se for com a chuva, vai demorar um pouquinho, né? Ó. Então, eu vou colocar isso aqui pra cá. Aí, começa a ajeitar do meu jeito. Coloco aqui, essa maiorzinha pra cá. O que tá na direita, eu ajeito. O que tá na esquerda, eu boto pra cá. Desço a folhagem. Sem nenhum medo. Ó. Sem nenhum medo. Certo? Ó, como vai ficar. Agora, eu estou querendo, como eu não tenho o masquinho por um momento, acabou, mas eu tenho uns aqui, que poderá, poderá não, pode decorar o meu vaso. Mas isso é opcional, caso deseje colocar matinho, certo? Tem uns aqui, que ainda tem uns aqui, ó. Esse daqui, ó. Aí, eu vou colocar aqui, que eu acho bonitinho. Ocupando esse espaço vago, ó. Colocar outro aqui. Eu vou colocar aqui pra poder mostrar a vocês, certo? Só um minutinho. E, depois que a chuva secar, não tem mais jeito. Pronto. Agora, eu vou ficar em pé, para que vocês vejam melhor. Certo? Ó. Aqui, ó. Certo? Olha aqui. Coloquei esses matinhos, porque eu não tenho mais deles. Se eu tivesse mais deles, eu ia colocar mais, ó. Que ia ficar bem bonitinho, ó. Esse matinho. Aí, eu tô ocupando esse espaço vago aqui, colocando eles. Certo? Depois, eu vou ajeitar aqui, ó. Dobrar um pouquinho. Essa flor. Ó. É linda essa flor turquesa. Certo? Ó. Isso aqui é. Ó. Ok? Vou baixar aqui. Certo? Então, mostrando a vocês que, depois que a gente monta, a gente, na própria gila mesmo, a gente vai dando uns ajustezinhos, fechando, abrindo a flor. Tem umas florzinhas aqui, ó. Que eu tô fechando, mas tá muito aberta. Tem outras que amassou um pouquinho, eu ajeito. Certo? Porque depois que a gila secar, aí, não tem como ajeitar mais, né? Fica difícil. Não fica impossível, mas fica um pouco difícil. Certo? Pronto. Ajeitar aqui o matinho. Ó, pessoal. Vem como ficou linda. Certo? Então, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Certo? Por favor, dê um joinha aí no final do vídeo. Agradeço muito. Compartilhem. E que, se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Não se preocupe, que eu respondo a todos. Viu? Se eu demorar um pouquinho, mas eu respondo. Coisa de um ou dois dias. Ou até mesmo no mesmo dia eu respondo. Certo? Então, compartilhem. Se inscrevam. Dê um joinha aí, que vai me ajudar muito. Tá certo? Então, desde já, agradeço a atenção de todos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Beijos. Tchau. 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 Tchau.